Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 Antes de tudo, Chih, preciso falar uma coisa Hoje temos um público especial assistindo esse vídeo Estão todos lá assistindo a gente, ó Deixa eu ver se vocês conseguem ver Olha aqui, ó Olha lá, olha lá Quantos macaquinhos, Chih? Sagui Sagui, então ali É sagui, né? Eles são todos inscritos do canal São Bem, mas vamos ao que importa, ao que interessa, Chih Sim, Gabi O que vamos fazer hoje aqui? Hoje nós vamos fazer um quarto de papelão Mas assim, os móveis, né? Do quarto Não, tudo que tem no quarto Tudo que tem no quarto, é, de papelão Quem fizer o melhor quarto de papelão vai ganhar esse desafio A produção tá aqui pra ser juiz, né? Pra... Nem sempre justa Nem sempre justa Porém, sempre julgando Viu? Você viu, né? É isso aí, hoje já percebemos que eu vou ganhar esse desafio de qualquer maneira Por quê? Porque você acabou de falar mal dos juízes aqui Você também Aí ela também falou mal Eu não falei não, Rafa Eu falei Então bora começar, Gabi Mas antes a gente vai pedir pra você deixar o seu like aí pra gente Se inscrever no canal se não for inscrito Muito bem, Chih Bora começar então Esse é meu? Ah, não Esse é meu? Não é Esse é meu dos dois Não, esse é meu Eu também quero Eu não peguei primeiro, Rafa? Mas... Eu peguei primeiro Mas essa pertezinha aqui é o que peguei Para, Gabi Olha, essa caixa já tá pré-feita já Mas o que vai ser isso, gente? Ah, ela pegou a caixa, ela nem sabe o que que é Bem, pessoal Eu vou fazer um belo de um quarto E é claro que no quarto não pode faltar o quê? A cama A cama, exatamente Então eu vou começar por ela A cama tem que aguentar a gente, de verdade? Não, né? Fala uma besteira, né? Já sei, já sei Já sei Não, não sei Aqui a minha cama Nossa, tá pronta Vou colocar aqui Lembre-se de fazer um quarto bonito Bonito, bom, Gabriel? Quarto eu sempre faço Isso aí é pra você, Gabriel Nossa, essa caixa foi mó adianto pra mim, hein? É que você não viu essa caixa que eu achei Eu passei com essa caixa Nossa, foi muito bom ter essa caixa aqui Eu quero essa parte aqui Não! Tô usando todo Ah, mas por que que ela fica com a melhor parte? Isso não é justo Porque eu peguei primeiro Tinha que ter duas caixas pra duas pessoas iguais Eu sou bom nessa parte, Xi Na parte que vem a colagem Eu me destaco nisso Pois é Pois é Aí é que eu falo pra você, Rafael É o contrário, é o contrário Se você não tivesse falado, entendeu? Não, eu percebi que essa parte Percebeu nada Era isso que eu ia fazer Poxa Por essa ninguém esperava, hein? Se for boba, ninguém esperava mesmo Ah lá, tá copiando de mim, Rafa Imagina Que copiando Nem viu o que que ela fez Eu nem gosto das suas maquetes Isso não é maquete Você já tem outra coisa? Claro Ah, claro Dois em um É Olha a caixa que você pegou Não vale A caixa dela já veio nesse formato Nossa, até o acabamento Eu faço com cuidado e amor Eu que faço Porque eu tô caprichando Por que você não faz isso com amor? Você soca a caixa, bate? Eu tô aqui, pessoal Fazendo algo que vocês vão amar O que você fez? Ah, o vento derrubou a caixa lá pra trás Foi o vento Eu não era assim O que que aconteceu com você, Gabriel? Que você virou tão bom de um dia pro outro É, fica vendo as coisas que eu faço, né? Imagina! Aí você fica bom É o quarto inteiro, viu? Não é a sua cama, não É, pois é O que mais? É isso que eu tô dizendo É isso que eu tô dizendo pra ele O que que é mais importante num quarto? Tudo Se o quarto não tiver cama, não é quarto Começa por aí Ai, tá ficando tão lindo, Rafa Nem é pra jogar fora esse daqui Gente, é ficando tão lindo Esse nós vamos vender na Amazon Esse aqui a gente vai vender no Mercado Livre Que eu tô fazendo Aham Agora a gente vai pra que mais tem no quarto? Tem mais coisa no quarto, além da cama? Seu quarto só tem cama, Gabriel? Ó, o meu quarto só tem cama Porque o armário você pega tudo pra você Sobrou no lado pra mim Nossa, que coisa mais linda Para, Gabi O meu tá ficando lindo, Rafa Não tá Não tá Ah, o seu é a mesma coisa de sempre Boa, né? Junta uns quadrados Acho que tá arrasando Ai, eu tô fazendo até Tira um ponto, Rafa Não é Tira um ponto Não me queimei Gente, só pra vocês, ó Ó o que que eu fiz já Que isso, hein? O meu armário tá caindo Eu achei que eu tinha tido o dom Não tive muito, não Não cai não Não cai não Aê, Shirley Nossa, agora eu vim pra surpreender mesmo A ideia que eu tinha Isso, Gabriel Mostra pra que você veio, Gabriel Pra colar Gente, olha isso que eu tô fazendo Só pra vocês, hein? Olha isso Guarda-roupa Cama Travesseiros E o Gabriel tá aí nessa Isso O que que é isso? Uma antena? Gente, obviamente é um abajur É um abajur Todo mundo viu Todo mundo percebeu Tá tudo descompensado Pega um tesouro ali pra mim, Gabi Até parece Não é do meu grupo Oxi Nossa Vou utilizar a tesoura Para de graça Eu tô usando Produção, eu tô usando Não tem não Não tem nada Não tem Você pegou as duas, né? Não, eu tô usando Essa tesoura Ah, tava aí Ah, nem vi Desculpa Menino, gente Qual sushi aí, ó? Esse vídeo que não é pra ele Ele tá aqui Sushi Tô fazendo uma cama pra você Vem ver Sushi 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 Ele não liga Sushi Olha o que eu fiz pra você A cama que o pai fez Nada a ver Olha que legal Quer entrar no armário que eu fiz? Ai Isso Quem recebe o reconhecimento do gato Ganha mais pontos Não ganha nada Isso, bebê Nossa, meu gato amou O que eu fiz pra ele Você não fez pra ele, Gabi A gente tá fazendo quarto pro sushi Não tá nada Fazendo quarto pro sushi Acabei Acabou? 30 segundos pra ela, né, Rafa? Mais que o suficiente Gostou do armário que eu fiz pra você? Já acabei, Rafa Então, virem pra cá Pra gente ver o que vocês fizeram Já virei Ah, já Nossa, eu tô tão orgulhoso Com o que eu fiz hoje Olha, ele fez uma parabólica, Rafa Sendo que agora é tudo TV a cabo Nem precisa mais de parabólica Ah, uma parabólica Olha aqui Eu fiz este guarda-roupa Ó Isso aqui é guarda-roupa? É, e dá pra ver bem Não adianta se fazer de bobo, não Fiz a cama com os dois travesseiros Ah, Rafa Onde você já viu? Já vira a mão do meu travesseiro Não, isso aqui é travesseiro, Chi? É, é travesseiro Onde você já viu travesseiro desse jeito? Nesse formato? Lógico que existe Impossível Aqui, ó Sabe o que é isso, Rafa? Cabeceira? Cabeceira da cama Aqui é uma mesinha O que é isso aqui? O que é que essas coisas fez? Esse bando de retalho colorido aqui que você jogou? É uma colcha de retalhos Fiz de propósito Colcha de retalhos Aqui é uma mesinha E, ó O vaso Uma mesinha E quando for abrir a porta aqui, Rafa? Não, eu coloquei do lado de cá Porque daqui não pega mais o vídeo Ela apresenta o seu O meu, obviamente Estamos curiosos Aqui, ó É um armário Tem a porta que abre e fecha Não é igual dela, não, Rafa O meu também fecha, sim Em cima eu coloquei o abajur E barra luz Nossa, tem abajur em cima do guarda-roupa, Rafa? Ué Alguém já viu isso? Mas não é um guarda-roupa muito alto É, dá pra ver Porque a cama tá quase chegando em cima dele, né? Shirley, se não tiver luz no quarto É ruim Precisa ter luz E ali é a cama? Aqui é a cama que eu fiz Repare, Rafa Olha o travesseiro dele Sim, os travesseiros, sim Tem o seu tamanho ideal Ah, tem, tem Como que tem? É a finura do travesseiro? Rafa, uma coisa que ela não Desculpa Uma coisa que eu fiz Que ela não fez Que é muito importante Com licença Quarto feio É a coberta Então você pode entrar debaixo Tem a coberta pra te aquecer Durante a noite Tem a cabeceira Que combina Tudo combina Olha, se fosse pra Tipo, juntar o melhor de um Com o melhor do outro Pra fazer um quartinho legal Só ia ter o meu Sinto muito Rafa, por favor Vamos Cama Vale 10 pontos 10 pontos Cada um fez uma cama Fez Então 10 pontos Mas a minha é King Não, a King não É uma King Parece uma cama elástica Uma cama King Nada a ver Eu tinha colocado aqui Que eu ia dar 15 pontos Pra quem fizesse uma cômoda Ninguém fez cômoda Aqui Isso aí você falou que era um guarda-roupa Rupa barra cômoda Nem vem, Gabriel É os dois Nem vem, nem vem Zero pontos pra cada um Você não é cômoda Tem gaveta Não tem gaveta aí Você viu o que tem aqui dentro Quando eu abri meu armário Tem cabide Ó, cabide Tá E eu coloquei que eu daria 20 pontos Pra quem fizesse armário Ou guarda-roupas Aí No caso, dois fizeram Tá mandando bem, hein Coloquei que eu ia dar 30 pontos Pra quem fizesse decoração no quarto Isso Tô vendo que os dois fizeram Que o Gabriel fez a decoração da casa Cera, coberta E aqui meus negocinhos também Sim, eu também Parabéns pela decoração Você quer o quê? Confete? Quero Pra cada um Mesinha Mesinha 25 pontos Pra quem fizesse uma mesinha Aqui É a minha mesinha E o meu? Aqui Você falou abajur Abajur Barra mesa Não, não vale Rafa, embaixo da mesa acende E em cima da mesa come Não Em cima do guarda-roupas É o quarto pequeno Eu coloquei aqui na minha tabela Que eu daria 15 pontos Pra quem fizesse Um abajur Mais Melhor de cada categoria Agora A categoria guarda-roupas Quem tem cabideiro, né? No guarda-roupa Que cabideiro? Eu achei que ele não tem nada dentro Rafa O meu tem, ó Ó Você pode prender as suas roupas aqui Não, Rafa O meu é igual o meu guarda-roupas Você vai empilhando O meu tem O meu tem O meu tem cabideiro Olha lá Não tem estrutura Não é forte Já era Não vai mais parar É, o guarda-roupa do Gabriel Tá muito xinguela, né? Tá Então o melhor guarda-roupa É o da Xime Sim, que eu tive a preocupação Aqui de cobrir o guarda-roupa Então não precisava ter cabideiro Cabideiro é uma boa ideia Sim, se você tivesse Não tem ponto Pro cabideiro Vai, Rafa Prossiga Não Não se deixa bater Não faz diferença E agora a cama A cama A minha é uma king Eu achei muito interessante a sua king Achei muito interessante a sua coxa de retalho Coxa de retalho Mas não tem um lençol, né? O Gabriel tem uma cabeceira prodirosa Uma coxa vermelha Nada combina com nada E fora o lençol, né, Rafa Que a gente fez aqui Não aparece Olhando assim Qual parece uma cama que dá mais vontade de deitar É claro que é a cama da Shirley A cama da Shirley? Esse negócio feio Então agora vocês querem saber quanto foi o total de pontos? Sim, por favor Dá os parabéns pro Gabriel Que fez 60 pontos Toma 60 pontos Obrigado, gente E a Shirley fez 115 pontos Vai, mete palma Perdeu Não Esse é o prêmio? É um saco de balas de chocolate Gostei, Rafa Muito obrigada Gostaria de agradecer primeiramente a minha mãe Porque ela jogava tudo que eu fazia fora Quando eu era criança E assim eu vi que era feio E hoje eu pude melhorar Obrigada, mãe Certeza que se ela ver, ela vai jogar fora ainda Muito obrigado, pessoal Por ter assistido mais esse vídeo Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like E a gente se vê no próximo vídeo Tchau A minha cama ficou melhor Não ficou?